testando o motorola g22 aqui é o piva filme make tech júlio césar do canal piva filme make tech canal do youtube estou com um boia microfone boia bayson barra 100 e um parasol e um filtro ver para ele testando motorola g8 prance é vídeo fazendo o teste de vídeo vídeo curto chutes para vocês aqui é rua tomaso ferrara taquera são paulo às vezes eu pergunto a rua porque se alguém tiver curiosidade saber onde é mas tá no vídeo é só fazer um teste o meu celular motorola g8 prance é é vídeo curto para vocês é chutes é só vamos ver se agora vai dar certo aquela hora pegou vinheta no 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 vídeo do para sol e da filtro ver o filtro ver com seu colocar ele consegue dá para colocar certinho mas quando eu coloco o para sol aí já pega vinheta vamos ver se agora não vai pegar é só fazer um teste motorola g8 prance vídeo 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 áudio ontem eu fiz com o motorola g22 não gostei não é muito horrível não compra se você tá querendo comprar para vídeo não compra que ele não presta para vídeo compra o g8 prance curta com a partir de que like maroto viva filme meu canal do youtube tá